Dona Celina passou tanto medo e susto no dia da última chuva que até perdeu a voz. Nessa época do ano que é tão bonita que a gente conhece pelo desabrochar das flores e as primeiras chuvas, aqui no Curitiba 3, olha só o que a gente vai precisar hoje para fazer a nossa entrevista. Aqui na casa da Dona Celina, ela está vivendo desse jeito. Eu fiquei preocupada com ela e comovida também, porque a gente é um ser humano. Outra, imagina um raio cair, andar na parede, como andou, furar buraco e ir para dentro do banheiro. Sem energia elétrica, com prejuízos e com medo das próximas chuvas, o pedido é que sejam instalados para raios no bairro. A gente tem colégio, tem maternidade, tem semei e porém nós não temos um para rai. Segundo a meteorologista, quando se trata de raios, é necessário muita precaução. Nessa região tem que ter a proteção contra raios, para raios e também as pessoas se prevenirem, por exemplo, se estão em campo aberto, procurar se abrigar.